E aí família, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Porque eu tô ótimo e gente, eu quero uma resposta de vocês, eu quero que vocês comentem aí Toda a verdade possível, vocês gostam de assistir live stream? Ou melhor, gostam de assistir pessoas jogando ao vivo com vocês e conversando com vocês? Comenta aí que eu quero muito saber, beleza? E gente, lembrando que eu tenho um segundo canal que está aí na descrição, beleza? Cola lá que eu vou estar aguardando vocês, fechou? Gente, eu vou fazer uma aposta aqui com vocês, eu duvido que depois que vocês verem isso, vocês não vão deixar o like Sério, vocês vão muito deixar o like nesse vídeo depois que vocês verem isso Vocês querem apostar comigo? Ó, tá apostado hein, ó, de dedinho hein, apostado de dedinho hein, saca só Arma secreta, um gatinho filhote muito fofinho Eu falei que vocês iam deixar o like nesse vídeo e agora provavelmente estão se inscrevendo também e comentando aí Baby bolota Gente, bora pro Tente Não Rir aqui, porque o último Tente Não Rir vocês mostraram pra caramba Então vamos nessa aqui, Tente Não Rir, vamos nessa Oh, esses dois, esse é o duelo hein Churrasqueira, controle remoto Ai, 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 gente, que tramoia hein, pessoal Opa, não pode vir Já tá comendo besteira, Walt Disneya Tô, mas é só um pouquinho Vai, larga essa comida, bora Não, peraí, é muito gostoso Tu não quer esmagrecer, ficar esbelta? Eu quero, mas um pedacinho de acarajé não mata não Larga essa jacaré Pera, ai, pera Desse jeito tu não fica igual a Mulher de Belo Ai, ela é minha diva Ah, pois, ela só come batata doce com frango e injeção de Yakult Toda trabalhada no alface Bora, larga essa comida, bora Não Para só um minuto Se eu querer mais Eu na vida Hum, pizza, hum, chocolate Hum, que música você curte? Eu gosto disso É muito adulto Lá em casa de ouvido Claro Lá em casa de ouvido Eu pedi o Piu Eu pedi o Piu Eu pedi o Piu Eu pedi o Piu Mano, o Pintinho Piu é muito mais legal Smiley, como foi o Ivne pediu para sua mãe deixar, não sei Não me mande Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Tá bom Dois horas depois Dona Maria Eu quero devolver a sua filha Ela é ciumente e possessiva Eita menina brava, meu Deus do céu Que coisa, não? Mano, cansei de tentar encontrar o amor da minha vida O plano agora vai ser o seguinte Eu vou colocar um pouquinho de barro do braço Esbarrar no primeiro Homem Bonito que passar na minha frente O que vai acontecer? Cena de novela Porque o Homem Bonito vai me ajudar a catar os livros Vai olhar os meus olhos E vai se apaixonar por mim Ah, que tramoia Vai nessa Eu tenho um medão desse pivete Eu também Olha o jeito que ele olha Com cara de psicopiutes Não é psicopiutes Psicopiutes Psicopiuchupeta Psicopiuchupeta Puts Eeeh Mano! Muito baixo! Isso tá bom. Essas pessoas... Tá bom! O quê? Não vai apanhar igual malavéia. Vem! Não tenho medo de você, não! Então tome! Ai! Essa doeu! Toma essa doeu! Ai! Cai dentro, chifruda! Chifruda é a sua mãe! Toma! Sufocamento anal! Toma! Sufocamento anal! Toma! Tira o dedo do meu toba! Soco na cara! Murro no imbigo! Roda, roda da tela! Toma! Toma! Chega, já chega! Você ficou com a minha boca! Foi pouco, não quer mais não? Deus é mais! Eu tô caindo fora, sua selvagem! Fui! Vem mexer comigo! Idiota! Idiota! Mijendo que seu shampoo foi boa! O que não dizer para o crush? Ei! Você é dólar? Porque real não pode ser! Você não é soro, mas eu gostaria de tomar você nos meus braços! Eu sei que você não sabe que eu existo, mas... A gente tá namorando já faz uns dois anos! É o quê? Só queria te contar isso! É tão bonito o rosto, mas... Aff! Só fala bosta! Não importa se você é de humanas ou de exatas! O que importa é que você é o ser humano exato pra mim! Meu Deus! Meu Deus! Quando que o namoro vai acabar? Que? Ei! Ei! Eu não sou panfleto pra você me ignorar, tá? Deixa eu ser a sua carta, aí você me dá um selinho! É o quê? Eu falo português, espanhol, inglês... Mas a única língua que eu me interesso é a sua! Você é escoteiro? Poxa, que engraçado! Porque o pau da minha barraca levantou na hora! O quê? O que? Porque sua cara tá toda amassada! Você viu aquela nova sorveteria que abriu? Ice, te pego! Tipo assim, eu não sou bom com declarações e eu nunca me dei bem nesse negócio de relacionamento, mas... Só queria dizer que eu gosto muito de você! Só isso! Sabe qual é o meu episódio preferido de Star Wars? Aquele chamado estar com você! O quê? Meu amigo mandou eu perguntar pra você se você quer ficar comigo! Olha só! Quer dizer então que você levou um pé na bunda e agora você quer ficar comigo pra esquecer? Eu quero te abraçar com a língua! Yes! Tá quente aqui ou é só você? Você não é cama de hotel, mas eu quero pular em você! É o quê? Pular em cama é mais legal! Pular em cama é mais legal! Não tem um comentário! Tá ficando velho logo logo vai morrer! Yeah! Muita infelicidade! Doente no coração! Ah muito bom! Eu preciso cantar isso na festa de alguém Vai vir me convir Que aquele drama? Vambora Like, dale Acabou Não Acabou, família Não, velho Desse jeito não, desse jeito não aguento Desse jeito não Não é assim que funciona a vida Não pode acabar assim do nada O vídeo Tinha que ter mais aí Mas muito legal, vocês aí gostaram Já deram um pouquinho de risada Sorrir um pouquinho é que vocês gostaram Compartilhe esse vídeo Para um amigo seu aí, não custa nada Não esquece de estar conferindo os outros vídeos do canal Tem vários vídeos muito errados Que eu garanto que você vai gostar, dá uma conferida lá Ou confere o vídeo, vai estar aparecendo na tela aí também Não tem problema, não esquenta a cabeça É quarentena, vocês estão no TED total Bora assistir os vídeos aí Ficar da hora E deixar da hora, entendeu? Então você deixa o likezão Comenta Não esqueça de estar vendo aí, gente O meu canal O meu segundo canal, né? Que está aí na descrição do vídeo Confere lá E para você que gosta de me assistir E gosta também de assistir lives Jogos de... Tipo, pessoas ao vivo, tá? Vou estar jogando jogos ao vivo com vocês Comenta aí também Que vai me ajudar pra caramba Beleza? Enfim, muito obrigado Mesmo, gente Se você assistiu daqui Um grande beijo no coração de vocês E a gente se vê no próximo vídeo E agora eu vou nessa Falou e foi! Fui!